Autoriza o árbitro, começa a segunda partida aqui no ginásio municipal de Itaporã, agora enquadra o time da casa, o Jet Cell Itaporã, enfrentando um grande time, uma grande equipe lá de campo, na cidade de Campo Grande, o Semarque, hein, trabalhando agora a equipe do Semarque. O Fabrício tá com o porco, já apareceu ali o Cazão, recebeu, tem liberdade, passou, bateu no gol, gol, é da Semarque, Cazão é o nome dele, deu liberdade, ele deu uma penteada, um chute, seis chances pro goleiro Moisés, abre o placar, agora um Semarque, zero, pra equipe da Jet Cell Itaporã. Olha a bola tocada, Kena, pediu a falta, o árbitro nada marcou, sobrou, Demi bateu no gol, gol, é do Itaporã, Demi, Demi, Demi é o nome dele, na bola rebatida, ele não desperdiçou, um chute, seis chances pro goleiro Moisés, deixa tudo igual aqui em Itaporã. Agora, Semarque, um, Jet Cell Itaporã, também um, três jogadores na barreira e colocou o goleiro Moisés. Olha o Cazão, tocou, olha o gol, gol, é da Semarque. Alex é o nome dele, agora, Semarque, dois, Jet Cell Itaporã, um, Aguiar no Demi, olha o Demi, bateu no gol, gol, É da Jet Cell Itaporã, Demi, Demi é o nome dele, deixa tudo igual. Agora, Jet Cell Itaporã, dois, Semarque Campo Grande, também dois. Perdeu Olha roubou o porco Semar que chegou Passou Penalidade máxima Adriano chegou Atropelou o Alex O árbitro em cima Marcou O pênalti Olha o casal autorizado Partiu, bateu Gol Casão Casão é o nome dele Agora Semarque 3 Jet Cell 2 Quando termina a partida Vitória da equipe do Semarque 3 para o Semarque 2 para a equipe da Jet Cell O Itaporã É importante Pelas condições que a gente chegou A gente conseguiu chegar na última hora Com poucos jogadores Mas graças a Deus conseguimos a vitória Como é que está a expectativa? O primeiro time de Campo Grande Que vem disputar uma competição longe da casa No caso aqui em Dourados A expectativa da equipe? A expectativa é boa Porque a gente foi convidado Acho que é só o nosso time que veio De Campo Grande E esperamos fazer um bom campeonato Número 2 para o Semarque do 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 Semar